Olá, hoje no Conquista de Resultados vou trazer para vocês o review dessa excelente interface de áudio, a FoxWrite Scarlett Solo. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista de Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre vídeo, faço alguns tech reviews e também comento sobre produtividade. Se você é novo por aqui, aproveite, já vai se inscrevendo e deixando o seu like. Se você já é inscrito, acompanhe o nosso conteúdo até o final, porque sempre tem uma surpresa aí, sempre tem uma novidade para você que acompanha o nosso conteúdo, perfeito? Hoje nós vamos falar sobre essa maravilha de interface de áudio, a FoxWrite Scarlett Solo de segunda geração. Ela é uma interface que produz um padrão de áudio de 24 bits a 192 kHz, o que é bem legal, é bem profissional para você que quer gravar aí música, para você que quer gravar locuções, narrações, para você que pretende realmente fazer produções profissionais de áudio. Ela é uma interface de dois canais, tem um canal para microfone e outro canal para instrumentos, além de ter uma saída para headset e headphone, onde você pode fazer o monitoramento em tempo real com zero latência. Ela é uma interface USB que fornece os 48 volts, o famoso Phantom Power, que você vai poder ligar aqui então o seu microfone condensador, que vai ser bem carregado aqui e vai dar um áudio de excelente qualidade. Essa interface está custando lá no mercado americano em torno de 90 dólares, ok? Aqui no mercado brasileiro você só vai encontrar naquele site de mercado mais famoso que a gente já conhece e vai estar com um custo em torno de 180 dólares, praticamente é o dobro do preço que tem lá fora. Vamos dar um giro aqui, vamos fazer um tour por todos os botões e todos os canais que tem aqui e na sequência eu vou fazer o teste de áudio com esse microfone aqui, o BM800 que você já conhece aqui no canal. Vamos lá então a esse tour da FoxRide Scarlett Solo, vamos lá! Muito bem, olhando aqui o painel frontal, nós podemos perceber aqui que logo aqui à esquerda temos esse primeiro canal com essa entrada aqui para um microfone no padrão XLR. Diferentemente de outras interfaces que aqui é combinado, ou seja, você tem tanto o XLR quanto o plug P10, aqui na Scarlett Solo você vai ter a entrada apenas para o padrão XLR. Aqui ao lado da entrada XLR então você vai ter o botão de controle de ganho deste canal, você pode aumentar, você tem a indicação aqui no próprio botão e também aqui em volta do botão você vai ter aqui uma luz verde ou vermelha caso você esteja clipando o seu áudio. Logo abaixo você tem o botão para ligar e desligar o Phantom Power, ou seja, caso o seu microfone seja um microfone condensador que exija alimentação Phantom Power, basta você vir e apertar o botão e ele estará acionado. Eu vou mostrar isso mais na frente com o teste do microfone BM800 nessa interface. Partindo então aqui para o segundo canal, que é um canal destinado basicamente a instrumentos, ou seja, aqui você tem um conector do tipo P10 que você pode ligar a sua guitarra, o seu contrabaixo e você também tem aqui o controle de ganho deste canal, que funciona no mesmo padrão deste outro controle aqui, ou seja, ele tem a marcação e tem em volta um anel que vai ter uma luz verde ou vermelha semelhante ao controle de ganho do primeiro canal. Aqui embaixo você tem uma chave que ela alterna entre a opção instrumento ou linha ou line. Se você estiver utilizando uma guitarra, um baixo ou um instrumento com plug P10, você vai colocar em Inst, instrumento. Vindo mais para a direita você vai ter a parte de monitoramento, você vai conseguir colocar aqui um headset ou um headphone que tem o plug no padrão P10 e você vai ter aqui o botão de monitoramento, de ganho do seu monitoramento, você pode aumentar o volume do áudio que você estiver escutando no seu microfone que estiver ligado na interface Scarlett Solo. Aqui do lado você tem uma chave onde você alterna para o monitoramento pelo seu headset, seu headphone ou então para os monitores de referência que vão estar ligados lá na parte de trás que eu já vou mostrar logo em seguida. Essa chave você também tem as posições ligado e desligado. Partindo então aqui para a parte de trás da Scarlett Solo você vai ter as saídas de áudio, ou seja, aqui você vai poder ligar um par de monitores de referência como por exemplo o Rocket 5 que eu já fiz um review aqui no canal. Dá uma olhada na descrição que eu estou deixando um link aí desses par de monitores e você vai ligar através de um cabo RCA, perfeito? Aqui você vai ter então a entrada para o seu cabo USB que vai ligar a sua interface diretamente no seu computador ou no seu notebook. Lembrando que essa interface não tem entrada para uma alimentação própria, utilizando por exemplo uma fonte de força. Como ocorre em interfaces como a Xenix 302 da Behring, que eu também deixei um review aqui no canal, basta acessar aí na descrição que você vai ter o review da Xenix 302 da Behring, ok? No mais a interface não tem mais nenhuma outra conexão, nem na lateral, nem na outra lateral. Tem muito menos aqui embaixo, né? Aqui seria o menos. Mas o interessante da gente ver aqui é que aqui na parte de baixo ele tem aqui esses apoios emborrachados o que é muito legal, o que evita que ela escorregue, que ela caia aí quando você estiver utilizando uma mesa mais lisa. Então está aqui um 360 do que nós temos na interface da FoxWrite, a Scarlett Solo da segunda geração. Muito bem então, agora já estamos aqui utilizando o BM800 com a interface Scarlett Solo. Eu estou utilizando um ganho um pouco baixo, porque esse microfone com essa interface, ele capta praticamente toda a ambiência que tem em volta. Ou seja, hoje eu estou num dia normal, nós temos cachorro latino, passarinho, tem até avião voando por aqui por perto. E então ele vai tender a pegar bastante a ambiência. Eu estou conseguindo monitorar aqui com o meu headset da JBL. Eu tive que usar um adaptador aqui, porque esse headset ele normalmente é para smartphone. Então eu tive que fazer a adaptação aqui para que eu pudesse estar monitorando. E aqui no meu computador eu estou utilizando o software Audacity, como sempre, ou Audacity, como o pessoal fala, que eu sempre utilizo para fazer esses tipos de gravações. Você pode perceber que aqui atrás eu liguei o cabo USB, ele está vindo aqui entrando na entrada USB do meu notebook. Esse notebook, como é o MacBook Pro, ele automaticamente já reconhece a interface. Se você estiver utilizando um PC, você vai ter que baixar os softwares da FoxWrite específicos para utilizar a interface com o Windows 7 ou o Windows 10. Se você quiser saber como faz toda essa configuração, toda essa ligação, baixar software, instalar e configurar a FoxWrite com o BM800, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo a respeito, tá ok? Olha só, você pode perceber aqui, não sei se está dando para ver aí na câmera, em volta do botão de ganho eu tenho a luz verde que se acende à medida que eu vou falando aqui. Se por acaso eu vou aumentar muito aqui, vou aumentar bastante o ganho, tá ok? Só para a gente poder ver o microfone clipando, ou seja, ficar vermelho aqui. Vou deixar bem alto, ó, mais alto, mais alto. Vou clipar, então olha só. Ah, ó, viu como clipou? Como indicou que você ultrapassou exatamente aquela barreira agradável, né? Do áudio, aquela barreira que você pode utilizar o áudio de forma correta. Então está aqui o teste com o BM800, eu não sei se eu diminui muito o ganho, mas é só para a gente poder ver. Eu não vou me estender mais sobre as especificações dessa interface, se você quiser saber mais sobre ela, se você quiser ver um teste dela com a Euphoria UM2, que é uma outra interface que eu já apresentei aqui no canal, também pode deixar aí nos comentários que a gente vai fazer o teste. E também no decorrer aqui do canal eu vou fazendo testes de diversos microfones utilizando essa interface e também a Euphoria UM2. A finalidade é para mostrar para vocês algumas opções de interface e microfone, tanto de baixo custo, médio custo e alto custo, que você pode ter para montar um home studio aí na sua casa, para você fazer narrações, locuções, gravar voz, violão, música e outras coisas mais. E até gameplays, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando a interface Scarlett Solo da FoxWrite, tá ok? Se gostaram, deixe o seu like, não esqueça de deixar seus comentários, de se inscrever no canal e de baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal ou na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!